Música Excelente dia aos que não dependem que as coisas deem certo para louvar e agradecer a Deus, sorrir para as pessoas e trabalhar com alegria. Dia com coração alegre para aqueles que mesmo diante das lutas vai produzir, vai brincar e crer que dias melhores virão. Ótimas oportunidades para aqueles que diante de maus resultados perceberão que novas oportunidades virão e saberão aproveitá-las com garra e força. Nem sempre tudo acontecerá da forma como desejamos, mas precisamos entender que o nosso coração deve ser conduzido pela fé operante, pela confiança plena e na esperança de que o ruim nem sempre é ruim e o que é bom pode ser melhor do que imaginamos. Viva das certezas e da confiança e não de resultados, pois eles não podem medir a nossa fé. Música 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 Música